E depois vai ter o infinito de novo, tá ligado? E a gente tá aqui um... Cara, parece um pouco de despediço, não parece? Por outro lado, dá um super valor ao presente a cada segundo que a gente vive, né? E eu prefiro ver as coisas desse jeito. Em vez de falar, ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Porra, a única certeza que você tem é aproveita o presente. Fácil falar, talvez seja mais difícil. Até porque tem um momento ali, quando você faz 30, 30 e poucos, que você fala, eu vou morrer. Tu passou por essa? Passei. Eu passei por essa. Você passou por essa? Você estava em maconhado ou não? Cara, eu não tava, não tava. No caso, eu tinha passado por experiência.